Essas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que os suspeitos entram na casa da vítima e, em seguida, ouve-se diversos disparos. Pois os suspeitos aparecem fugindo do local. O crime foi na manhã do último dia 26 de setembro. Douglas Gomes de Lima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após os fatos, a Polícia Civil iniciou a investigação e chegou a três suspeitos, de 20, 25 e 28 anos. Seis mandados judiciais foram cumpridos, sendo três de busca e apreensão e três de prisão preventiva. Dois suspeitos foram presos em Foz do Iguaçu e um em Guaratuba. Com eles, os policiais também encontraram o carro e as roupas usadas no dia do crime. De acordo com o que apontou a investigação, a motivação foi por conta de uma discussão na noite anterior. O que apurou-se até o momento teve como motivação uma troca de ameaças entre a vítima e esses autores. Eles teriam entrado em discussão na data anterior, na noite anterior ao crime, o que levou na manhã seguinte esses três indivíduos a irem até a residência onde a vítima estava, encapuzados ali, um deles não estava encapuzado, mas portando armas de fogo e a executar a linha vítima. Os três permanecem detidos e a conclusão da investigação deve ocorrer nos próximos dias, com o encaminhamento do inquérito para o Ministério Público e Poder Judiciário.